O que é o que é? Veio do vazio pra te dar uns PDLs. Meu nome é Túlio, bora pra aula que eu vou te ensinar a jogar de Kai'Sa. Primeiramente você tem que entender como é que a Kai'Sa dá dano. Ou é na passiva dela, ou é no Q isolado. Usando isso ao mesmo tempo você consegue sumir com praticamente qualquer um no jogo. Se você distribuir seus ataques e não estourar sua passiva, ou fazer com que o Q dela fique dividido em vários inimigos, você não vai dar dano. Na rota não fica jogando W tentando pokear os caras não, isso é pra ativar sua passiva. Você quer trocar, você dá um ataque básico e depois você aperta Q. Tipo assim ó, ataque básico, Q e depois você sai. E tem que ser nessa ordem mesmo, é auto ataque e depois o Q. O Q pega mais longe do que o auto ataque. Pra cancelar a animação da sua evolução, você clica com o mouse pra evoluir a habilidade e ao mesmo tempo usa outra habilidade no teclado. Eu gosto de usar o W pra isso. Eu clico na habilidade e fico apertando o W várias vezes. Dá pra fazer isso usando o E também. Dá pra fazer até usando o TP, pode até não ser tão útil, mas agora você já sabe. Seu Q não funciona se você não tiver visão do alvo. Mas ele continua dando dano mesmo depois que você tá morto. Se você precisar acertar o W no inimigo pra matar ele, mas ele estiver atrás dos minions, você pode apertar W primeiro e flechar depois. Quando você aperta W e flecha, o W pega onde você tava com o mouse. Mas se você flechar no fim da animação, você consegue fazer o W fantasma. A animação do W é um W falso, você pode usar isso pra surpreender seus inimigos. Você pode usar esses truques pra acertar quem tá escondido atrás do tanque. Seja o W flecha normal ou o W fantasma. Essa aqui é a sua animação do CTRL 1. Ela faz a Kaise apontar sempre pro mesmo lado quando você aperta. Você pode usar isso pra tentar acertar seu W. Você aperta W depois do CTRL 1. Parece que saiu das costas dela. Você vai confundir seu inimigo. O mapa do LOL, Summoner's Rift, tem elevação. Então quando você tiver em terra e o inimigo no rio, você tem que mirar no corpo dele. Se você mirar no pé, você vai errar. No meu vídeo do Trash tinha gente me falando que era por causa do formato do Hulk, mas não. É a hitbox do jogo. Quando você tiver no rio e o alvo em terra, é o contrário. Se você mirar no corpo, você vai errar. Mesmo se parecer que você vai acertar. Olha isso. Parece que vai pegar na cabeça dele, mas não vai. E se você mirar no pé dele, mesmo que pareça que vai errar, você vai acertar ele. Você consegue usar o Pinstoro e o W ao mesmo tempo. A animação fica mó bugada, o inimigo não vai dar conta de desviar. Isso é por causa da elevação do campeão. O jogo é 3D. Dá pra você usar o Q no meio do R. Dá pra usar o W no meio do R. Se você usa seu E pra ficar invisível e depois você ulta, você só aparece perto do seu inimigo e ele não vai nem entender nada. Se você estiver longe o suficiente, dá pra você esconder seu W usando seu R. Você aperta R e depois W. Você já chega lá com o inimigo marcado. Você pode fazer isso quando você ulta atrás do inimigo também. Só que é mais difícil. Você ulta e joga W no inimigo. É difícil porque você tem que manter seu mouse no inimigo. Se você fizer isso e não controlar direito o mouse, você joga seu W fora. Você pode usar isso também pra quando o inimigo já estiver marcado e você quiser focar outra pessoa. Se você ver que sua ult vai dar ruim, você pode cancelar usando o flash. Quando você ulta de perto, isso faz seu W ser difícil de ver. Você pode combinar isso com seu Q e desaparecer com alguém. A Kaisa dá muito dano quando ela acerta tudo. É um ADK, mas no meta atual tá jogando como uma assassina. Olha esse dano, tudo isso aí foi gravado depois que ela foi nerfada. E aí, Diana, fala pra mim, quem que é o assassino? O R da Kaisa reseta auto-ataque. Você pode usar isso pra conseguir sua passiva. Faltam duas marcas. Se dá auto-ataque e R é auto-ataque. Se a marca dela passar a metade da parede, você pode atravessar a parede usando a ult. Até mesmo em paredes mais grossas, se liga. É tipo W da Katarina. Que aula. Alguns jogadores desesperam com o R da Kaisa. Ultam no meio da fight do nada, no meio do time inimigo e morrem. Joga com calma. Guarda seu R. Você só ulta de forma agressiva depois que você sabe que ninguém vai te explodir. Você também pode dar uma de Kazix, pular num alvo isolado e assassinar. Se liga. Corre mesmo, Blitz. Chega de falar de mecânica. Bora pra runa em build. Mano, não vale a pena ficar inventando moda com as runas. As runas da Kaisa são bem gessadas. Se for mudar alguma coisa nessas que eu tô te mostrando aqui, muda pouco. Chuva de lâminas. É obrigatório. É ótimo pra você explodir o alvo com sua passiva. Botando o resto das runas pra roubo de vida, você não precisa se preocupar em buildar. A página com a maior taxa de vitórias é essa. Com inspiração na secundária. Você ganhando essa bota de graça é uma economia de 300 de gold. É como se você tivesse que pegar um aqui ou a menos pra fazer seus itens. E a entrega de biscoito salva sua bunda quando você tiver tendo uma fase de rodas difícil. Mas eu normalmente vou com essa. Na secundária eu prefiro usar precisão. Só muda a lenda. Hora eu coloco ataque speed e hora eu coloco roubo de vida. Pensa o seguinte. Você vai com a que tem maior win rate. Ela é safe. Mas quando você estiver se sentindo confiante, quando o suporte inimigo for uma Yumi ou se eu for uma Leona, vai com a escolha do Tulhão. Ela é boa demais pra pisar na cara dos inimigos. Agora a build. Como item místico, você pode fazer a mata-kraken ou o vendaval. Você faz o mata-kraken quando você quer matar todo mundo. Quando você tem que lidar com tanques. Quando você quer passar o dano real. Ele é mais forte. Então você vai fazer na maioria das partidas. O vendaval é bom quando você tem que escapar de algum engage. Tipo a ult do Malphite chegando. Igual uma bala. A ult do Ione. A Oriana. Enfim. Você entendeu? Depois disso você tem que fazer uma dançarina fantasma. Cara, você tem que fazer. É a melhor opção. Ela vai evoluir seu que e seu é ao mesmo tempo. Você vai chegar no seu pico de poder muito mais rápido e poder carregar o jogo. De terceiro item eu vou te mostrar duas boas opções. Ou a coletora ou o Gumi do Infinito. Você faz a coletora pra você explodir alguém. Você olha pro time inimigo e o time inimigo é frágil. Você só build a coletora e atua como um assassino. Você explode as pessoas. O Gumi do Infinito ele vai ser mais efetivo quando você tem que continuar batendo no inimigo por um bom tempo. Tipo contra lutadores e tanques. Enfim, ao longo do tempo ele vai passar muito mais dano que a coletora. Depois disso é situacional. Você quer bonecão, escala com AD e com AP. Você pode fazer até zonias pra escapar do Zed. Dente de Nashor se o seu time tiver full AD. Vou encerrar por aqui porque eu sei que você tá louco pra ir jogar de Kai'Sa. Até a próxima e valeu, falou.